Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Apertem os cintos, se preparem que a gente vai ver os melhores do mundo jogando aqui no Norway Chess 2021 Partidas aqui sob os tabuleiros, partidas presenciais E a gente tem aqui uma partida pensada, 120 minutos para cada jogador Magnus Carlsen, o campeão mundial, duas horas no relógio Contra a Lireza Firuja, jogador francês, os melhores jogadores do mundo E vamos dar uma olhada então, que fantástico, ele jogando aí a partida pensada A gente tem aqui o Magnus Carlsen de brancas e ele abre aqui com o campeão do rei e4 O Firuja responde com e5, cavalo f3, cavalo c6 e aqui bispo b5 Ô Rafa, como é que é esse tempo aí? É duas horas? Tem acréscimo? Não, não tem acréscimo nenhum Chegou no lance 40, começa a existir 10 segundos de acréscimo por lance Para poder jogar ali o final, provavelmente, né? Tá bom, vamos lá, bispo b5, abertura Rui Lopes aqui pelo Carlsen a6 Pelo Firuja atacando o bispo Bispo em a4, cavalo f6, roque B5 atacou o bispo O bispo só tem a casa de b3 E aqui bispo c5, o Firuja vai fazendo aí o desenvolvimento Agora preparando para dar roque A4 pelo Magnus Carlsen já atacando esses peões aqui ousados Que ficaram perseguindo o bispo E agora a torre b8 pelo Firuja C3, lance padrão também de Rui Lopes Preparando d4, dando a casa de c2 para o bispo Temos aqui d6 e aqui d4 diretamente O Magnus Carlsen já ataca aí o centro Bispo b6, a5 Olha só aqui o Magnus Carlsen sacrificando aqui o peão O Firuja prefere não capturar Afinal de contas aqui, uma das duas peças aqui vai ser desviada Por exemplo, se ele fizesse aqui Bispo por a5 não foi lance jogado Aqui realmente as brancas ficam muito bem Depois de d por e5, troca lá em d8 E aqui você não vai capturar de cavalo se não está caindo o bispo Tem que capturar de rei Está vindo o bispo d5 Atacando o cavalo que está desprotegido E é o defensor do bispo, um desastre né Então não dá certo E de cavalo, Rafa? De cavalo é legal porque está atacando o bispo Não poderia ter jogado? Bom, aqui teria torre por a5 E depois de bispo por a5 As brancas tem um ataque muito interessante com d por e5 D por e5 Aqui dama por d8, trocando damas Mesmo com qualidade a menos E cavalo aqui por e5 Ameaçando agora em f7 com duplo E uma posição muito interessante Um ataque muito interessante Então olha só galera Aqui no lance 10 A gente já tem uma complicação tática Aqui os... Acredito que ainda esteja no campo da teoria Aqui para o Firuja Existe muita partida Isso aqui tudo é teórico ainda E o lance teórico aqui é bispo a7 Que foi o lance jogado aqui pelo Firuja Temos aqui h3 agora pelo calça em bispo b7 Desenvolvendo bispo e3 Cavalo por e4 O Magnus Carlsen entrega agora o peão central E segue com cavalo de bem d2 Cavalo por d2 E dama por d2 Rafa, será que vale a pena? O Carlsen está com o peão a menos Aí será que tem compensação Isso daí que ele está fazendo? Vamos ver, né? Aqui por enquanto Isso aqui já é uma partida nova Vamos voltar aqui Nesse lance aqui Bispo b7 Que foi jogado aqui pelo Firuja E aqui o lance bispo e3 Foi jogado pelo Magnus Carlsen Essa partida ainda já existiu Cavalo por e4 E a novidade aqui então do Magnus Carlsen É o cavalo de bem d2 Esse lance nunca foi jogado Aqui nessa posição O que já foi tentado aqui nessa posição Foi o lance d5 E também já tentaram aqui torre 1 São lances interessantes Foram os lances já jogados na posição Catalogados aí entre os mestres Grandes mestres Mas aqui o Magnus Carlsen Já vai para essa ideia diferente Cavalo por d2 Dama por d2 O Carlsen vai jogar com peão a menos Roque D por e5 D por e5 Dama por d8 Torre de b por d8 Bispo por a7 Cavalo por a7 Depois dessa confusão O Magnus Carlsen recupera aí o seu peão Tá tudo calculado Tá tudo em dia Tá tudo estudado aí Pelo Carlsen Cavalo por e5 E a gente tem uma partida muito interessante Agora rolando Bispo e cavalo Bispo e cavalo Três peões para cada um na ala da dama Três peões para cada um na ala do rei Duas torres A luta começa Começa não né Mas talvez para eles sim Para a gente já começa no lance 1 Mas para essa turma Às vezes aqui tem alguns estudos por trás E tal Tanto que aqui o Magnus Carlsen Olha o relógio dele né Ele não gastou nada Acho que para o Firu já foi um pouco mais complicado Ter que calcular tudo isso né Mas o Magnus Carlsen parece estar no seu preparo Aí parece que tá tudo tranquilo Tudo conforme o previsto Aqui bispo d5 Pelo Firu já Bispo c2 Cavalo c6 Cavalo por c6 Bispo por c6 Torre de a e d1 Propondo trocas Torre de f em 8 Torre d8 Torre d8 Torre d1 Vamos guardar na caixa Torre por d1 Bispo por d1 E aqui guardaram as peças nas caixas E já poderiam aí um propor empate para o outro Mas o Magnus Carlsen responderia né Se alguém pedisse empate para ele agora Você acha mesmo que a posição está equilibrada? A pessoa ia falar Puxa 6 peões para cada um Bispo Estrutura simétrica Os reis aí Mais ou menos iguais também Acho que está equilibrado Ele ia falar Tá sim Por isso que eu vou ganhar Magnus Carlsen aqui Agora ele levanta aquela questão né Será que ele tira leite de pedra? Ou será que ele hipnotiza os adversários? Porque aqui é presencial Galera Aqui é torneio presencial Há gente que afirma que o Magnus Carlsen Hipnotiza os adversários Por isso que ele ganha finais empatados aí Não sei Mas enfim Vamos ver o que acontece aqui Rei f8 Os reis vão à luta F4 Rei e 7 Temos uma pequena vantagem Não é vantagem Mas a gente tem uma observação aqui Para fazer nesse tipo de posição Que é O Carlsen tem peões nas casas escuras E o Bispo é de casas claras Isso no final pode favorecer o Carlsen Afinal de contas Esses peões aqui são imunes E os de casas claras serão alvos Mas vamos ver Rei f2 Rei d6 B4 aqui pelo Carlsen Bispo d5 G4 Carlsen jogou H6 G5 Colocando os peões nas casas escuras Hg5 Fg5 Aqui c5 E rei e3 Temos aqui c por b4 É considerado um lance brilhante Esse lance aqui do Firuja Tá? É o único lance aí que não perde para as negras Aqui c por b4 Rei e e5 E h4 Galera Eu estava vendo essa partida aqui ao vivo Quando eu vi essa posição Eu falei O Carlsen vai ganhar Isso aqui Você põe na engine A engine dá Que tá equilibrado Isso aqui Isso aqui tá empatado O tempo do Carlsen Conta a favor 1h15 E 34 Mas não foi nem isso que eu fiquei olhando Eu falei O Carlsen conseguiu colocar os peões Nas casas escuras todos Tem uma ameaça chata Aqui de um peão passado Na coluna H O rei tá bem colocado Mas O principal fator É o Magnus Carlsen O Magnus Carlsen Ele Ele realmente consegue tirar leite de pé Eu falei Não Essa aqui eu vou ter que ver Essa aqui Não é possível Vamos ver Bom Aqui o Feruja para Agora Seria muito perigoso Realmente Ele vai pra outro lance Importante da posição O lance G6 É importante mesmo Parar O avanço do Carlsen A partida seguiu Com o bispo G4 E o bispo E6 E aqui o que jogar O Magnus Carlsen Já começa a assustar O adversário Com o lance H5 O que é isso O Magnus Carlsen Pendurou o bispo Nada disso Aqui o Feruja Não pode capturar o bispo Não foi o lance Jogado o bispo Para o G4 Senão H6 E olha só O rei não tem acesso Ninguém segura esse peão Ninguém segura mais esse peão Seria a vitória Aqui do Carlsen Imediatamente Então o Feruja Fala ok Olha o tempo Já do Feruja 17 minutos Cada lance aqui Ele fala Não é possível É hipnose isso aqui G por H5 Bispo por H5 E agora Rei F5 Vai capturar o peão Aqui do Magnus Carlsen Não tem como defender O Carlsen fala Tudo bem Bispo F3 Aqui numa boa Agora ele está ameaçando Aqui o bispo B7 Vai capturar esses alvos Que estão em casas claras O Feruja fala Não Eu jogo o bispo C8 Aqui e aqui O Feruja fala o seguinte Você se deu mal Magnus Carlsen Porque agora O seu bispo não vai Poder ir para B7 E o seu peão caiu E o Magnus Carlsen fala Ok Vamos continuar jogando Rei D4 aqui Rei por G5 O Magnus Carlsen Tem um peão a menos E mais ele segue Agora com o rei E5 Temos aqui F5 Pelo Feruja avançando Aí com o seu peão a mais Agora rei D6 O Magnus Carlsen Está ameaçando Vir para cima Aqui do bispo E fazer a festa Aqui Fazer um estrago Aqui o Feruja Tem que evitar tudo isso Ele segue agora Com F4 Chamando a atenção Aí tentando Muito provavelmente Seguir com o rei Aqui um final perigosíssimo Aqui o Magnus Carlsen Vai para o lance Rei E5 E ele fala o seguinte Agora esse peão Eu vou querer capturar O Feruja joga Com o rei G6 Aqui nessa posição E aqui no entanto Estudos mostram Que as negras Só tem um lance Para jogar aqui na posição Que seria o lance Bispo H3 Aqui já começa É o tipo de situação Bizarra Porque se você olha Para uma posição Dessa e fala Não é possível Que alguém vai ganhar Aqui se tiver alguém Que vai ganhar Vai ser o Feruja Aqui que tem um peão a mais Não é possível Mas aqui As pretas teriam que achar Esse único lance Bispo H3 É muito difícil É muito difícil de achar isso E mesmo assim A luta seria muito árdua Por conta de bispo B7 E aqui então O Feruja poderia seguir Aqui com o bispo em F1 E aí o Magnus Carlsen Provavelmente teria que jogar Aqui um lance Como bispo C8 Para segurar Aqui a posição Porque se ele jogasse Bispo por A6 Aqui poderia vir F3 Bom seria uma outra possibilidade Bispo B7 F2 A6 E aqui a gente também Teria uma outra possibilidade Aqui de empate O Feruja conseguiria Aí trocar as peças E talvez terminaria Com uma peça a menos Mas consegue trocar a dama E rei e bispo contra rei Daria empate Então aqui Os estudos mostram Que realmente Bispo H3 É uma opção E aqui as pretas Tem essa possibilidade Rei G6 É um lance que Vamos ver Os computadores dizem Que perde a força Que perde a força Que as brancas ganham Agora esse final Será que o Magnus Carlsen Vai conseguir? Bom aqui Se você põe numa engine comum O Stockfish Ele está dando empatado Estou falando que As engines mais fortes Mostram que aqui As brancas ganham Já estão ganhas Vamos nessa Aqui rei por F4 Foi jogado agora rei F6 Temos aqui Bispo D5 Pelo Magnus Carlsen Bispo D7 Bispo B7 Rei E6 Agora rei E4 Aqui pelo Magnus Carlsen Um lance esperto aqui A gente pode pensar Por que o Carlsen Não capturou aqui em A6 Bispo C6 Aqui as pretas Conseguem se segurar Alguns estudos mostram Que dificulta bastante O Magnus Carlsen Não quer passar Por nenhum tipo de situação Ele joga rei E4 Rei D6 Bispo por A6 Agora sim Bispo C6 Cheque Rei D4 E aqui bispo E8 Bispo B7 Pelo Magnus Carlsen Preparando para avançar Tudo aí Bispo D7 Agora pelo Firuja Tentando segurar a posição Qual que é a ideia dele? Aqui se o Magnus Carlsen Joga um lance como A6 Não foi um lance jogado Bispo C6 Empata Aqui para as negras Aqui a turma é muito ligeira Se jogar um lance como Bispo C8 Evitando Bispo G2 E as pretas conseguem empatar Aqui esse final Bispo B7 E você vai jogar de novo Bispo C6 Se jogar aqui Bispo G2 E se avançar com o peão O que faz agora? Rei C7 Aqui atacando o Bispo E depois de Bispo H3 Tentando desviar aqui o Bispo E promover o peão Você pode jogar um Bispo A8 Aqui tranquilo Ou Bispo H1 Evitando tudo isso E aí o seu rei vai encostar Aqui Rei B7 Enfim E vai capturar Por mais que perca esse peão Você pode sacrificar Depois o Bispo nesse peão E vai empatar o final Então aqui Por isso o Magnus Carlsen Não avança o peão agora Ele segue com Bispo F3 Quanta precisão aqui Que monstro Esse Magnus Carlsen Bispo C8 Foi jogado agora Bispo E2 Mantendo a pressão Aqui no peão Bispo D7 Protegendo E agora Bispo D3 Passando a vez E agora É interessante a situação Porque se o rei sair daí O rei tá dando a casa de C5 Se o rei se movimentar Tá dando a casa de C5 O Bispo tem que continuar Guardando aqui o peão Então jogou Bispo C6 Mas agora simplesmente Bispo E4 Aqui pelo Magnus Carlsen E nessa posição O Alineza Firuja Abandona aqui a partida Não é possível isso Não é possível isso Se a gente olhar aqui E os Table Bases Realmente eles estão dando aqui Brancas vencem Aqui a base Table Bases Pra quem não sabe São catálogos São bases de dados Que quando tem 7 peças Ou menos no tabuleiro Eles já conseguem Por árvore mesmo Mostrar Provar matematicamente Que esse é um final ganho Aqui pras brancas Mas aqui tá branco Pelo seguinte Pessoal Aqui não tá tão complicado De entender Bispo toma Rei toma O rei vai tentar Se manter aí Na posição Você traz o rei Vai se infiltrando Aí na posição Vai só levando o rei Aqui Vai só levando o rei Uma hora cai o peão Não tem jeito Não tem como segurar É um final ganho Aí pras brancas Magnus Carlsen Eu vou voltar aqui um pouquinho Quero mostrar nessa posição Quero perguntar pra vocês Se isso aqui é hipnose Ou é O que é isso daqui Porque se você olha Essa posição aqui Essa posição aqui Depois das trocas O rei entrou E jogou aqui H4 Você fala Não é possível O Firu já deve olhar Pra uma posição dessa E falar Tô ferrado Mas não deveria ser assim Porque você fala Uma posição em tese Tem que ser equilibrada E realmente estudos mostram Que com um bom jogo As negras conseguem empatar Essa posição Não é uma posição ganha Mas como a gente viu É muito difícil Até aqui foi tudo impecável Magnus Carlsen Já começou a criar confusão Com esse H5 Já começou a criar confusão Aí jogou esse bispo F3 Deixou o peão de G5 Só que não existe Ele ganhar um final desse Não existe Ele ganhar um final desse Voltou o rei E agora Rei G6 Foi o lance que perde Tá galera Vamos ver mais uma vez Aquele estudo Agora com um pouco mais de calma Bispo H3 Né Rafa Você falou o seguinte Bispo B7 Bispo F1 E aqui bispo C8 Qual que é o ponto todo Por que que não toma aqui Ah não Esse a gente olhou Né Esse a gente olhou A gente não viu aqui Essa sequência aqui Será que empata mesmo Né Então aqui O que que as brancas vão fazer Vão ficar cercando aí o peão Né As pretas não conseguem progredir E aqui então a gente tem esse Por que que as brancas não tomam logo em A6 Né Vamos tomar em A6 Aqui bispo D5 Bispo por B5 Agora as brancas vão ganhar esse final Nada disso Aqui também continua sendo empatado Porque o rei consegue segurar Aí os peões junto com o bispo Sim É um final muito difícil Exige estudos Aqui o table base Mostra que esse final aqui É um final empatado Tá Então essa seria A chance aí De ter um empate Mas a gente vê que realmente É um final aí De outro mundo Né De outro mundo realmente Uma partida de outro mundo E o Magnus Carlsen Mais uma vez Colocando Levantando essa questão aí Pra gente Se ele realmente joga bem os finais Ou se ele hipnotiza Se ele tira leite de pedra Ou se ele faz hipnose Aí contra os adversários Né Coloque aí nos comentários O que que você acha Né Será que o Magnus Carlsen É o deus dos finais Aí É um jogador Tira mesmo leite de pedra Ou ele tem essa questão da hipnose Porque o Firu já começou a perder tempo Aí Não sei o que aconteceu Né O Cortinói afirmava que o Magnus Carlsen É um cara que hipnotiza Ele falava que o Mequinho Era outro cara que hipnotiza Ele citou uns três lá Acho que era o Carlsen O Mequinho e o Karpov Se eu não me engano Ele até Inclusive o Cortinói Usava óculos escuros Pra jogar Pra não entrarem na mente dele Óculos espelhados Tem umas histórias muito legais Assim do Cortinói Né Será galera Que existe hipnose no xadrez Será que o Magnus Carlsen Faz isso Não sabemos O fato é que a gente tem Uma partida maravilhosa Que o Magnus Carlsen Conseguiu ganhar Aí esse final Contra o Firuja Né Eu vou mostrar aqui O relatório do Chess.com Pra vocês E antes aqui Relembrar Pessoal Aproveitem aí Últimos dias Pra se inscrever No curso de Karocan Aí com o grande mestre André Diamante Tá Então serão oito aulas Aí ao vivo Acesso vitalício As aulas ficam gravadas Você vai aprender Que monstro Não cometer Não cometer uma imprecisão Nada 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 E aqui Esquece esse gráfico Tá Esse gráfico aqui Tá errado A verdade é que a Engine Não tem capacidade Essa Engine recreativa Ela fica pouco tempo Analisando Ela não tem capacidade De entender o que tá acontecendo Aí na posição O único detalhe O único detalhe que aconteceu Mesmo na partida Foi o rei G6 Do Firuja Que a gente analisou Durante o vídeo Então esquece Agora o curioso Aqui que a gente vê É que o Firuja achou Dois lances brilhantes E teve mesmo O C por B4 O rei E5 Lances ali Que são Se ele não fizesse isso Ele perderia E mesmo com dois lances brilhantes E 97.9% de precisão Não deu aí Pro menino Firuja Né Tem muito que aprender ainda Com o Magnus Carlsen Que monstro é esse E no final do ano mundial Hein galera Magnus Carlsen Encontra a Yannick Pominiat Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um ambiente